Bom dia mais uma vez, queria agradecer a vossa presença e hoje estamos aqui para fazer um anúncio importante da vida da Vodacom Moçambique, mas antes de fazer esta informação, queria dizer que ao longo desses últimos três anos que pude estar à frente na qualidade de Presidente do Conselho de Administração desta grande companhia que é a Vodacom Moçambique, tenho a agradecer por termos uma equipa excelente, uma equipa que tem estado a trabalhar afincadamente para o desenvolvimento desta companhia ao serviço dos moçambicanos no setor de tecnologia e não só. Esta companhia tem esta equipa que é liderada executivamente pelo Jerry Mobs, que tem feito um grande trabalho preparando gente, gente nova capaz de segurar esta companhia com qualidade mundial. Temos que nos orgulhar por isso. Hoje podemos dizer que ao longo destes períodos que a Vodacom Moçambique tem estado a operar em Moçambique, conseguimos aumentar a nossa capacidade, investimentos e serviços aos moçambicanos. Estamos orgulhosos por isso. E para aquilo que é o ponto 2, como vós sabeis, nós somos quatro acionistas da Vodacom e temos uma política de rotatividade por mandato. Eu termino o meu mandato em nome da Interleco de Moçambique e passará neste momento a o Atana, que é o outro acionista da Vodacom Moçambique, que apontou o Sr. Nuno Queilhas. O Sr. Nuno Queilhas que é um colega que conhece muito bem a Vodacom. Já temos estado a trabalhar a nível do Conselho de Administração há vários anos. Conhece bem a companhia. Tenho a certeza que com a sua capacidade, a sua juventude, a sua energia, a sua dedicação à companhia, vai continuar a desenvolver um excelente trabalho. Portanto, estaremos aqui para apoiá-lo. Eu vou permanecer no Conselho de Administração, certamente poderá contar com o nosso trabalho de equipa. O espírito da equipe de Vodacom continua. É um espírito que tem uma visão não só para o desenvolvimento da companhia, mas tem uma missão social muito importante, com uma responsabilidade social para o nosso país, Moçambique. Sabemos que neste momento atravessamos um momento muito sensível no país, um momento em que estamos a verificar esta pandemia Covid-19 que afeta todo o planeta. A Vodacom não está insensível a isso. A Vodacom tem estado bastante atenta e tem como prioridade a responsabilidade social neste momento atacar e proteger os trabalhadores e dar o contributo à sociedade moçambicana em todos os aspectos que nos for possível. Certamente que o novo PCA, o Nuno Queilhas, a quem vos quero apresentar, irá pronunciar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Pode fazer um pontapézinho? É um pontapé? Boa. Namastê. Jari. Obrigado. Pronto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa presença cá, num formato mais digital do que estamos habituados, mas esta é, de facto, a nova realidade que vivemos pelo mundo fora e em Moçambique também. Quero agradecer amigo de longa data ao Salimo e colega do Conselho de Administração durante vários anos, pelo trabalho que tem desempenhado ao longo dos últimos três anos de mandato aqui na Vodacom Moçambique. Tem sido uma pessoa que tem sempre feito e dado o seu máximo para que, de facto, a empresa continue a crescer de uma forma sustentável e que, de facto, penetre o país e traga soluções para os moçambicanos da melhor maneira possível. Temos uma equipa executiva muito sólida. Acho que já todos conhecem o Jerry há vários anos. Uma pessoa batalhadora com uma visão estratégica muito forte, que, de facto, tem carregado a Vodacom de uma empresa que era substancialmente mais pequena quando ele iniciou ao volume e dimensão que tem hoje. Agradeço esta oportunidade de estar aqui e de poder contribuir para a continuidade do crescimento da instituição Vodacom Moçambique. De facto, estou neste Conselho de Administração perto, ou se calhar há mais de dez anos, portanto, na essência, tenho acompanhado o desenvolvimento desta instituição desde uma fase muito embriónica. Daqui para a frente, temos ideias e ambições de continuar a crescer. Há quatro áreas específicas que gostaríamos de continuar a calcar e a fortalecer. A primeira é óbvia que somos uma empresa de telecomunicações e queremos continuar a melhorar os serviços que providenciamos nesse segmento. A continuar a crescer a nossa rede pelo país fora, continuar a melhorar a qualidade, continuar a tentar perceber as necessidades dos nossos consumidores e encontrar soluções para que estas necessidades possam ser alcançadas. Como qualquer empresa em crescimento, há fases onde é preciso repensar nas soluções que temos e estamos o a fazer e continuaremos a fazer. A segunda área de grande crescimento que queremos tentar trazer para o país com soluções mais modernas, mais abrangentes, é a empresa e as soluções financeiras que derivam desta plataforma. Pelo mundo fora, vemos o segmento financeiro a mudar e a empresa está bem posicionada para poder continuar a crescer nesse sentido com soluções inovadoras e cada vez mais penetrantes ao nível da sociedade. A terceira área é a digitalização e a tecnologia. Era já um caminho que vínhamos caminhando ao longo dos últimos tempos, mas inclusive derivado desta epidemia que vivemos, acho que essa questão e esse segmento irá ser ainda mais acelerado para podermos trazer soluções ao mercado moçambicano, com soluções que já temos dentro do grupo Vodacom a nível internacional. E, portanto, essa é uma área que continuaremos agora a trazer com mais ênfase a médio e curto prazo para Moçambique. Por último, uma área que já vemos trabalhando também há bastante tempo, que é a nossa responsabilidade social. Temos uma fundação que foi montada nos últimos 12, 24 meses. Temos uma estratégia bastante ambiciosa, se essa possa ser a palavra certa, e gostaríamos de alargar a nossa conectividade com a população moçambicana, em particular os segmentos que estão mais desfavorecidos. Portanto, essas são as quatro áreas que vamos continuar a trabalhar. Temos planos estratégicos para os desempenhar. E, como o meu colega Salimo mencionou, somos um conselho de administração de nove pessoas, com uma solidez muito grande. E, portanto, os projetos que temos em mente continuarão a ter o seu desenvolvimento habitual. Acho que temos provado como instituição que somos uma instituição ambiciosa, sólida. Tomamos passos, às vezes, um bocadinho lentos, mas sempre com segurança. E aí continua a ser a nossa visão e filosofia. É óbvio que este momento encontra-nos numa situação muito não convencional. Esta crise, esta pandemia, apanhou o mundo todo por surpresa. E nós estamos, obviamente, a tentar rapidamente encontrar soluções para podermos, primeiro, salvaguardar os nossos trabalhadores, encontrar iniciativas que possam continuar a trazer soluções para Moçambique, para os moçambicanos. Temos, também, já iniciado algumas iniciativas com o Governo, em particular com o Ministério da Saúde. E estamos, ainda, numa fase de mapeamento e desenho de como poderemos garantir que estas soluções tragam, de facto, o melhor bem-estar possível nesta ajuda para a pandemia que vemos. Acho que não é uma pandemia que vai desaparecer a curto prazo. Portanto, temos que pensar em soluções a médio-longo prazo para conseguir encontrar um balanço correto de como é que continuaremos a gerir a pandemia, mas também a trazer soluções socioeconómicas para o país. Acho que estes são os pontos-chave, nesta altura, de onde nos encontramos. Obrigado. 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 Eu,iana S pessoal, a educação foi Jugar Notícias, e a minha atualmente para o governante da Amquera, e eu gostaria que algo mais traz com relação a este segmento, depois de FESA. Pois são os desafios perdas até com relação a este segmento, e qual é a visão, portanto, A empresa é uma plataforma de transferência de dinheiro que foi criada e desenvolvida pela Vodafone na Inglaterra. Portanto, é um produto interno que vimos a trabalhar há 10, 15 anos, nesse conceito. Numa fase inicial, era um produto que ajudava aos consumidores da Vodacom. Contudo, este segmento tem vindo a crescer, tem ganhado maior robustez, temos vindo a trabalhar substancialmente com o regulador para poder perceber como é que fazemos, como é que trazemos novas inovações para este segmento, mas dentro dos parâmetros que são regulados pelo Banco de Moçambique. Há muita inovação que podemos trazer, mas é óbvio que tem que ser a um ritmo e a um passo que o regulador sinta que estamos a trazer, de uma certa maneira, com solidez para o sistema. Temos alargado o montante de parcerias que temos com os outros bancos no ecossistema e isso tem-nos permitido cada vez mais trazer novos produtos e abranger um maior número de clientes. A médio prazo, o objetivo é continuar a alargar a base de clientes que temos, porque quanto maior a base do ecossistema, mais inovação pode-se criar dentro deste mercado específico. nós neste momento temos mais ou menos 5 milhões de clientes, gostaríamos de continuar a alargar e gostaríamos de conseguir criar uma maior sinergia entre os outros operadores móveis também e o sistema na sua totalidade do mercado financeiro. Meu nome é Águida Mococo, a jornalista da TVM. A minha questão é dirigida mesmo ao senhor Nuno Quellas. Eu gostava de perceber, no contexto da pandemia de Covid-19, se a Vodacom não pensa ou não aveta a hipótese de reduzir um bocadinho a taxa da internet, neste caso, visto que todos os alunos estão em casa e a estudarem via plataforma online e têm estado a apresentar queixas relacionadas com valores da internet, que alguns alunos gastam, em média por dia, 500 mil reais para poderem ter uma aula e isso é muito para algumas famílias, tendo em conta a nossa realidade. Então, eu gostava de saber se a Vodacom pode repensar em dar este apoio à sociedade no contexto da pandemia de Covid-19. Primeiro, vou esclarecer que há pessoas dentro da instituição que hão de conhecer os detalhes deste tema melhor que eu. Há aqui duas vertentes que têm que ser balanceadas. Uma é a componente comercial, a que se refere sobre o preço. Esta componente comercial irá analisar o que é que melhor pode ser feito em termos de parceria. Por outro lado, temos a componente tecnológica, que está muito interligada na instituição. O que nós temos evidenciado e estamos ainda no início deste processo, estamos já há duas, três semanas no nível 3 de emergência no país, os dados que temos ainda são muito recentes, ainda não temos suficiente volume de informação para podermos validar os pressupostos que temos, especialmente considerando que esta é uma pandemia que achamos que vai estar connosco nos próximos 6, 12 meses. O que nós temos evidenciado, tocando agora na parte tecnológica, vou começar por essa, é que há um muito maior consumo na nossa rede neste momento. Portanto, há muitas mais pessoas em casa a fazerem a utilização de videoconferências, de conteúdos de dados e também muito mais utilização de chamadas telefónicas. Portanto, a tecnologia que nós temos, a plataforma que temos, de certa maneira está mais subcarregada do que costumava estar, porque não tínhamos esta percepção de crescimento tão rápido e tão súbito. E, portanto, temos que ter um balanço de podermos, de certa maneira, ponderar, obviamente, os segmentos que precisam do nosso apoio, em termos comerciais, mas de garantir que a rede continue a poder operar a um nível com suficiente qualidade. Se nós reduzirmos os preços muito rapidamente e abrimos a rede muito rapidamente, poderemos causar um colapso na nossa rede, ou uma redução substancial de qualidade. E isto terá um efeito negativo. Portanto, eu acho que é preciso nós coletarmos mais informação, mais dados, possivelmente dentro de um período de 60, 90 dias, para, de facto, podermos perceber como melhor fazer o balanceamento de abrangência mais alargada e, onde for possível, ajudarmos com um empresário de apoio, mas garantir que a qualidade da nossa plataforma prevalece. Porque, senão, o risco de não termos uma plataforma operacional é muito grande para o país, em particular, sendo um segmento crucial nesta luta contra a pandemia. A tecnologia é fundamental termos em operação. Portanto, temos isso em mente, confesso. Temos a consciência de que há um problema socioeconómico grande no país, mas gostaríamos de, como volto a repetir, de tomarmos decisões de uma maneira sólida, com factos credíveis e isso vamos precisar de tempo para podermos chegar lá.